Salve amiga, salve amigo ligado, 9h1 por hora com o Rodrigo Matarola, desde já já vou pedindo desculpas pelo mau jeito, pela voz que parece embargada e está embargada, pela emoção de ter visto depois de 22 anos a Escola do Coração, a Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, e eu que sou do samba, que eu sou da folia, eu sou folião, sou carnavalesco sim, assumo, não escondo a minha preferência grezilense pela Verde, Branco e Ouro de Ramos, que é o bairro onde eu fui criado durante toda a minha infância, então todos os dias de folia e mais ontem na apuração o êxtase completo, depois de um jejum de 22 anos, a poder comemorar esse título é muito gratificante. Mas deixemos o Carnaval de lado e vamos para o TVT, porque hoje é o dia da recordação, é o dia de a gente relembrar ou homenagear o fato marcante do esporte motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo, com o apoio da Van Roque, que é a patrocinadora do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matarola. Van Roque que está trazendo bonés e canecas para os seus assinantes, e você, que é do clube de membros da A Mil Por Hora, você pode presentear qualquer pessoa com uma assinatura do canal, você não sabe disso? Está sabendo agora. Então, a partir do plano de 2,99, que é o plano mais barato, o plano Zeltweg, você pode dar essa assinatura de presente a alguém que seja apaixonado por automobilismo. Faça isso para trazer uma base maior e ter o seguinte, hein? A gente precisa chegar a 100 pessoas no clube de membros no A Mil Por Hora com o Rodrigo Matarola. Um total de 10.500 inscritos para fazermos sorteios de bonés e canecas. Serão uma caneca e um boné sorteados entre os 10.500 inscritos, os inscritos públicos do canal e também entre os membros do clube de assinantes do canal. Uma caneca e um boné sorteados para vocês. Olha que legal. Então, pessoal, nessa última semana, tem se completado inclusive 15 anos do acordo da fusão entre a Shop Car e a IRL, que devolveu o nome IndyCar à da prateleira da principal competição estadunidense de monopostos daquele país, da América do Norte. E, recentemente, um piloto que tem uma história ligada ao automobilismo do Brasil, um piloto brasileiro de grande currículo, de grande trajetória, anunciou que esta será a sua despedida da Indy 500. Embora ele já tenha dito outras vezes que algumas outras Indy 500 teriam sido suas últimas, mas parece que dessa vez vai. E aos 48 anos, ele que completa 49 só no último dia do ano de 2023, Tony Caraão anuncia que esta será a sua última Indy 500 da carreira. Ele vai encerrar a sua participação na Fórmula Indy com um total de 390 largadas, 17 vitórias, um título na IRL em 2004, um vice em 2005 e a consagradora vitória na Indy 500 de 2013. E olha que o Tony correu lá nos Estados Unidos desde 1996. Então, ele tem toda uma carreira depois de ter passado por competições na Europa, Fórmula Opel, Fórmula 3, Fórmula Boxer na Itália. Ele passou toda a sua carreira no automobilismo americano. Com exceções, claro, agora das passagens recentes e provas de endurance da pós-cup e da estocaira brasileira, mas residindo nos Estados Unidos. Então, o bombaiano, como o Tony é conhecido, já que ele é natural de Salvador, é só teropolitano, o grande Tony Caraão, o Tony construiu essa trajetória nos Estados Unidos e é respeitadíssimo por lá, consagrado por lá, como é o Hélio Castro Neves. E eu fico impressionado cada vez mais com a capacidade, a longevidade, tanto do Tony quanto do Hélio, que são praticamente contemporâneos. O Tony e o Hélio começam próximos no kart, vão para as categorias de base no mesmo ano, em 1992. O Tony já tinha feito Fórmula Force, se não me engano, em 91. Mas na Fórmula Chevrolet, o Tony já chega em 92, o Hélio vem junto. E as carreiras deles praticamente se confundem. Inclusive, eles chegam aos Estados Unidos no mesmo tempo e continuam lá desde então. O que é mais impressionante foram colegas de equipe na Endlights, rivais pelo título de 97 da Endlights, que o Tony venceu, numa prova cheia de polêmicas em Fontana. E depois o Hélio foi para Bettenhausen, o Tony foi para Tasman. Depois o Hélio foi para Hogan, o Tony na Forsyth. E aí, o Tony vai para Morris, não, e o Hélio ganha o bilhete premiado com a morte do Greg Moore, embora não haja nenhuma ironia nisso, embora não haja nenhum sentido de cutucar a onça com o Varacuta, dizer, porra, mas a moda do Greg Moore ajudou o Hélio, mas acabou ajudando, não dá para a gente tapar o sol com a peneira. E o Hélio era o cara certo no momento certo para a reconstrução da Penske, que passava por uma fase terrível, todo mundo sabe. E o Tony seguiu com a Morris Nand, depois foi guiar para Andretti, foi campeão no Andretti em 2004, como já falei, vice em 2005, andou para Ganás, andou para Foite e na KV, onde inclusive o Tony defendeu a equipe e dividiu com o Rubinho. O Tony e o Rubinho foram companheiros de equipe durante um tempo, em 2012, quando o Barrichello chegou a experimentar a Fórmula Indy depois de ter saído da Fórmula 1, onde foi recordista de participações durante muito tempo. E aí essa amizade prevaleceu, claro que a indicação do Tony foi muito importante para que o Rubens tivesse corrido no autorismo dos Estados Unidos, mas acho que talvez a vitória mais significativa do Tony, que tem um total de 17 triunfos dos Estados Unidos. Eu tive orgulho inclusive de comentar uma vitória dele no Texas, na IRL em 2004, no ano do seu título, se não me engano. Se não foi em 2004, foi em 2005, peço desculpas porque vocês sabem que aqui a gente não faz TVT com roteiro. Então a gente tem que celebrar. Acho que o mais importante de tudo nesse momento em que o Tony anuncia, só de uma participação da Indy 500, a sua vitória, que é uma entre as oito vitórias brasileiras. O L tem quatro, o Emerson tem duas. O Gil ganhou em 2003, o do Tony em 13. Então a vitória do Gil completa 20 anos e a do Tony 10 nesse ano de 2023. E é uma vitória revestida de grande significado pelo fato de o Tony não estar em uma equipe de ponta, primeiro de tudo. Segundo, pela velocidade que foi imprimida, não só por ele, como pelo plantel inteiro, porque essa é a Indy 500 mais rápida da história até então, suplantando os 299 de média da vitória do Waryland Dike em 90. Então foram 23 anos esperando para a gente ter uma Indy 500 tão rápida quanto aquela do holandês voador. E o Tony barbarizou. Eu lembro que naquela corrida, acompanhando aqui de casa, ainda casado, morando na Tijuca, ainda casado com a mãe do meu filho. E eu, desesperado, faca na caveira, porque eu falava nas redes sociais, o Tony guiava com a foca na caveira. Aquele cara agressivo, rápido, consistente também e muito inteligente. O Tony sempre foi um piloto muito inteligente e muito bem preparado fisicamente. O Tony é um triatleta, ainda mais por acepção do termo. Apesar de ter apenas 1,65m, o Tony é um físico simplesmente privilegiado. Então isso faz toda uma diferença para um piloto de competição. Ainda mais uma corrida tão desgastante fisicamente e mentalmente com a Indy 500. E aquele dia o Tony pegou a corrida debaixo do braço e falou, essa é minha. E olha que ele duelou contra o Hunter Ray, que era o campeão da Indy, tinha ganho a Fórmula Indy com a equipe Andretti. Era o carro número 1 do grid, inclusive. E o Hélio que perseguia a sua quarta vitória, que só veio agora em 2021. Então foram circunstâncias que valorizaram muito a vitória do Tony, que também teve uma questão importante da parte da estratégia. Porque o Tony teve que antecipar uma parada no último período da corrida por conta de não ter entrado combustível o suficiente no reservatório. E aí uma bandeira amarela no final ajudou. Mas olha, não sou eu quem vai contar essa história. Eu não tenho cátedra para contar essa história. Até porque eu não vivia a Fórmula Indy como eu tenho vivido nos últimos anos. 21 e 22 foram os meus anos de trabalho com a categoria, fora a IndyCar na época de Sport TV, e a Shantkar também. Isso em 2005. Então foram coisas muito esparsas. E eu acho que a gente tem que não só homenagear o Tony por essa vitória que é maiúscula, por essa vitória que é histórica. E ele vai tentar essa despedida com vitória com a equipe Arrow McLaren, o quarto carro, o número 66, que é o número que faz parte da história da McLaren na Fórmula Indy. Foi o número, inclusive, da primeira vitória de um carro Indy. Se não me engano, era o número do carro do Mark Donovil. Se não era o 66, era o 68. Aí eu pedi desculpas a vocês se eu estiver errado. E esse triunfo do Tony foi brilhantemente narrado pelo Luciano Duvalli, o inesquecível bolacha. E tinha ao lado dele, na cabine, comentando um craque que é o Felipe Giafone. Eu fico às vezes me perguntando, cara, o que eu estou fazendo na Indy? Só o Giafone era o comentarista anterior. Socorro! Eu não tenho nem roupa para isso. Não, sem brincadeira. Eu respeito muito o Felipe. Para mim, é um dos melhores, se não o melhor comentarista piloto que a gente teve nos últimos anos. Então, saúdo bolacha, saúdo o Felipe e, principalmente, Antoine Rizcalá, Caranã, filho. E vocês vão rever essa emoção com a gente aqui no Amil por Hora Cordeiro Guantá. A última vitória de Tony. Aliás, a primeira vitória do Tony na Indy 500. Pode não ser a última, mas até agora é a única vitória do Tony na Indy 500. Imagem na tela. Toda vez que ele passa aqui em frente, o público fica de pé. Ele merece, hein? Ele merece. Que corridaça ele fez. São 11 provas aqui. Nenhuma vitória, mas várias vezes ele bateu na trave. O Tony está com essa prova engasgada. De repente, quem sabe, está chegando o dia dele, Luciano. 11 voltas faltando. Hunter Ray passou de novo. Tem o Marco Andretti também. Tony é o segundo colocado. Marco Andretti é o terceiro. Munhoz é o quarto colocado. Sexto colocado, o Hélio Castro Neves. Mas é tudo diferença de um segundo, de milésimos de segundo. Vamos ter uma chegada embolada. Olha lá, o Hélio Castro Neves abriu para passar. Marco Andretti abriu também para passar. O Tony não deixou, legalmente, né? Sem nada. Vai para cima do Hunter Ray. Vai por dentro. Vai em pouco espaço. Está tentando. Vamos lá, Tony. Vamos lá, Tony. Passou. E o público aplaude. 10 voltas faltando para o encerramento das 500 milhas. Ainda vamos ter que aguentar uma outra ultrapassada do Hunter Ray ou não? Vamos lá, Tony. Abre um pouquinho. E o Tony vem mostrando que ele consegue a ultrapassagem. Só que aí que está, olha lá. Agora vem também o Ryan Hunter Ray. O Marco Andretti. Só que se for para ultrapassar, olha aí que está. O Hunter Ray, ele deixou para ultrapassar na curva 4 e já passou na liderança nessa volta. Então é uma conta, Luciano, que os pilotos têm que começar a fazer. Porque vai ser decidido nos últimos metros. Então o Tony precisa, se ele conseguir, administrar o segundo lugar até a saída da curva 4 para passar antes da bandeirada. Nove voltas faltando. Você que está no Brasil, torcedor. Band junto do Tony Canaã. O camarote da Band vibrando de pé. Lá vem o Tony Canaã. Mais uma vez. Mais uma vez é líder. Mais uma vez é líder. O Hélio Castro Neves vai tentando ganhar a quinta posição lá atrás. O Hélio está olhando na frente. Tony Canaã. Vai indo. Vamos. Vamos, Baiano. Vamos nessa. Vamos juntos. Está aí o Tony. Está segurando. Está segurando. Está segurando. Está abrindo um espaciozinho para o Hunter Ray. O Tony tem que fazer exatamente o que ele fez nessa última volta. Deixar para a curva 4. Ele passou a dois centésimos na frente do Ryan Hunter Ray. Tem que deixar. Você vê. O Ryan Hunter Ray vai fazer exatamente agora o que deveria fazer na última volta. Aí. Aí. O Hunter Ray passou. Mas é isso daí. Foi o que explicou o Felipe. Não pode perder a segunda posição. Guardar a segunda posição. Como o Ios vem vindo atrás. É uma briga dantesca. Dantesca. Fabulosa. Olha como. Ih. Vai dar bandeira amarela. Vai dar bandeira amarela. Aí tem a relargada, hein? Ray Hall. É o Ray Hall. Bandeira amarela. Vamos ter. São sete voltas para encerramento. Vamos ter a relargada, compadre. E o Tony está no lugar certo da relargada. Ele está, deu sorte, está em segundo lugar. Ele vai entrar na curva 1 em primeiro. Vai. Será que em seis voltas eles completam? Eles tiram o carro? Não vamos terminar em bandeira amarela? Não, não. Eles vão dar tempo de tirar. Ele bateu devagar ali. Perdeu a traseira. Devagar. Para nós que estamos aqui, né? Não, mas tirou bastante velocidade. Rodou para dentro. Então, acho que dentro de duas voltas vamos ver o que aconteceu. Você vê que ele sai traseira da primeira. A primeira o piloto consegue pegar. A segunda foi exatamente igual ao Takuma Sato. Só que não teve a mesma sorte e acabou batendo para o lado de dentro. E a Bia está na 17ª posição. O Hélio Castro Neves está na 6ª posição. Vamos tirar o carro rápido, minha gente. Vamos ter essa relargada. E na relargada, na segunda posição, o Tony Canaã vai jantar. O Hunter Ray vai. Vai mesmo. E é bom que só tem umas duas voltas. Ele está juntinho. E aí a Lauren, mulher do Tony, tremendo também. Essa hora é pior para quem está fora, viu? Quem está fora do carro sofre mais. Olha o Marco Andretti. Mário Andretti. Que, aliás, o nosso companheiro Petri andou com o Mário Andretti naquele carro de dois. Tony. Tony. O Brasil inteiro de olho na Band. O torcedor Band. Camarote Band, vibrando. E o público americano. O público americano é todinho favorável brasileiro. O Tony Canaã. Todo mundo sabe que essa posição que ele está na relargada, ele vai jantar o Hunter Ray. São seis voltas que faltam para o final. É, o Tony que tem que tentar uma boa largada. E eu ainda torceria para o Munoz vir atrás para conseguir passar o Ryan Hunter Ray junto com o Tony. Aí, de repente, a gente dificulta um pouquinho mais a vida do Ryan Hunter Ray, que tem um carro muito rápido. É um roteiro longo para apenas cinco voltas, hein, Felipe? É, agora eles têm que pensar muito. O que mais incomoda o piloto nessa hora, Luciano, é você ter a certeza que praticamente a última volta você não pode estar liderando. Não. Você tem que estar em segundo lugar, porque senão a chance de você ser ultrapassado é muito grande. É verdade. Agora, acontece uma coisa também. Hã. A partir da hora que você entrou na última volta liderando, a gente viu isso ano passado. A tua linha, ele vai mudar a linha, vai fechar a porta. Você tem que mudar a estratégia. Se passar a última volta liderando, você tem que mudar a estratégia, jogar o carro para dentro. Vamos ver o que acontece. Ah, e eu peguei esse carro, né, o pessoal não vai segurar porque está um americano liderando, né? Não, né? Não acredito. Lógico que não. Não, não, não. A última vitória de um americano, vou repetir, foi em 2006 com o All-Anser Jr., portanto, há sete anos atrás. Foi com o Sam Hornets Jr., não é isso? É isso, Sam Hornets Jr., perdão. Muito bem. Eu estou nervoso, confesso para vocês que eu estou nervoso. Porque o Tony merece. E o público está dizendo que o Tony merece. Batendo palmas, de pé. O Tony está tão concentrado no Ryan Hunter, rei, que ele chega pertinho. E a televisão americana mostrando o Tony Camargo. E o público vibrando. É um dia muito bom para o brasileiro. O interessante aqui que acabou de perguntarem aí na pista, né, o... Anunciaram se é o dia do... Para bater palma. É o dia do Hunter Ray, o pessoal bateu palma. É o dia do Tony, daí o pessoal bateu mais palma ainda, até do que o próprio Marco Andretti. Então, bacana que você vê 500 mil, quase 500 mil pessoas aqui dentro e a grande maioria torcendo para o Tony e não para o americano. Isso que é mais impressionante. Aí é fantástico. Aí é fantástico. Já pensou? Olha, olha só o Tony. Perceba, ele vai no cano do carro do Hunter Ray. Ele é especialista numa largada. São quatro voltas só. Bandeira brasileira, que bancada. Várias, né? No nosso camarote, vários brasileiros de pé esperando. Olha só o Tony. Olha só o Tony. Se deixar, ele passa agora. É, já é uma pressão psicológica até. Aí a equipe já sabe a quantidade de combustível que eles têm no carro. Então, às vezes, até a equipe, se tiver sobrando um pouco por causa dessa amarela, a equipe fala, agora você joga na mistura mais rica, que consome mais combustível, acelera, que é para gastar combustível para o carro ficar mais leve. Eu acho que eles vão dar bandeira verde, bandeira verde, faltando duas voltas. Duas voltas. Três não é mais. E o público todo empurrando o Tony Canaã. E você, torcedor bandi em todo o Brasil. Vai dar, Tony. Atenção. Vem agora. Bandeira verde. Vamos lá, Tony. Vamos lá, Tony. Saiu. Pescar. Vai abrir. Vem bandeira verde. Marco Andete vem por dentro também. Tony Canaã por dentro. Lá vai, Tony. Dá-lhe, Tony. Dá-lhe, Tony. Agora segura. Três voltas só. É o líder da prova. Vamos lá, Tony. Vai, mamãe. Amarela. Ai, meu Deus do céu. Ai. Podia acabar agora, hein? Podia acabar agora. Podia acabar a amarela. Mas ele abriu, hein? Amarela. Dramático. 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 O Tony nem sabe que a amarela entrou. Nem tirou o pé ainda. Foi embora. Amarela. Agora ele tirou o pé e sabe o que o Tony está fazendo. Ele quer acelerar para tentar dar o maior número de voltas para o Pescaro pegar ele mais na frente. É isso daí. É isso daí. Nessa hora conta a experiência. É isso daí. Duas voltas faltando. Duas voltas. Não vai dar tempo de tirar. Eu acho que não vai dar tempo de... Não vai dar tempo. É isso aí que nem o Emerson. Em 89, que ganhou quando bateu com o Alonso Junior. É muita emoção. Não vai dar tempo. A equipe KV já comemora por aqui, Luciano. Já? Já comemora? O Tony que na largada falou, vai ser tudo. Ou nada, falou no rato. Falou? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai faltar uma volta agora. Vamos... Bandeira branca para ele. Se tiver bandeira branca, ganhou a prova, hein? Que não vai parar a última volta para dar largada. Se tiver bandeira branca, ganhou a prova. Atenção. 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 Se vier bandeira branca, não tem largada. Vai ganhar o Brasil. Vai ganhar a Tony Canahan. E vai ter bandeira branca para ele. Bandeira branca. Olha lá. Bandeira branca. Bandeira branca. Deu o Brasil. Deu o Brasil. Deu o Brasil. Deu o Brasil. Que maravilha. Que maravilha. Depois daquela angústia do Brasil, de quase ter levado a corrida do Brasil, é a prova mais... Sensacional. Mais sensacional. E o Tony é incrível como ele está vencendo pela primeira vez. Ele teve diversas oportunidades. Ele realmente sabe levar o carro com pneus frios, como ninguém. E está fazendo a maior diferença aí. Está aí o Tony. Oh, que coisa linda. Que maravilha, Tony. Que maravilha. A gente confessa... Quarto brasileiro, né, Luciano? É, o quarto brasileiro a vencer. Eu confesso que eu estou emocionado. Emocionado. Chora o Tony. E nós também. Olha lá do público. Olha o público. Que maravilha. Tony Canahan do Brasil. Já vem mexendo a mão ali, falando bastante com a equipe. Ganhando as 500 milhas de fama dramática. Parece um filme. Aí o brasileiro. Em 1989, o Emerson Fittsburg ganhou. Sobre bandeira amarela. Dá a vitória. Dá-lhe. Que vitória. Ê, Varandó da saudade bom, né? É, gente. Dez anos já. Dez anos já. Passou rápido o tempo. O Tony venceu pela última vez na Indy em 2014. Desde então, faltou equipamento para tentar repetir esses triunfos. Mas, essa vitória de 2013, que é uma das 17 vitórias que ele conquistou na Fórmula Indy, talvez seja a mais importante, talvez seja a mais saborosa, talvez tenha sido a mais difícil de todas. Pelo contexto e principalmente por não ter sido por uma equipe de ponta. É mais ou menos guardadas as proporções ao que o Hélio fez em 2021 com a Maia Shank. Então, meus amigos e minhas amigas, tem um quê de semelhanças entre essa vitória do Tony e o quarto título do Hélio na Indy 500. E o Hélio que vai tentar a Drive to Five. E o Tony pode melar essa festa, até porque tem condição para isso. É um piloto muito rápido, mostrou isso nos últimos anos com a Ganassi. Faltou só um punch para brigar lá na frente, mas nos últimos dois anos o Tony voltou a ter equipamento competitivo. A McLaren tem Pato Ward, tem Felix Rosenquist, tem Alexander Rossi. Hoje talvez seja a terceira força da Fórmula Indy e pode ser que seja uma das surpresas. Mas se conseguir ali um ajuste fino e o Tony com toda a sua manha de acerto de carro na Indy 500, podendo fazer um bom trabalho, se estiver tudo à altura do que o Bom Baiano pode proporcionar, sai de baixo porque pode vir coisa boa. E aí a gente vai ter que esperar até maio para poder saber. Mas de resto, é isso. Esse TVT a mil por hora dessa quinta-feira foi uma homenagem à trajetória de Tony Carahan na Indy 500 e, claro, o grande destaque é a vitória de 2013, que vocês puderam rever nas voltas finais aqui com a voz inesquecível e marcante do grande Luciano Duvall. É isso, pessoal. O TVT volta na próxima quinta-feira. Espero estar com a voz melhorzinha. E a gente deve ter live sábado também com a voz melhorzinha para falar da pré-temporada da Fórmula 1, dar uma pincelada do que está acontecendo no Bahrein. Tá certo, gente? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.